Bom pessoal, vou começar mais um vídeo aqui para o canal E hoje nós vamos mostrar o Corsa que nós não tivemos no Brasil Eu estou aqui na cidade do Porto, em Portugal E vamos aproveitar aqui para mostrar dois carros De duas pessoas que seguem o canal Um deve ser bem conhecido de vocês que acompanham as lives, acompanham as estrelas Que ele sempre está muito presente, muito participativo, que é o Augusto E o outro é o Guilherme Vamos mostrar um Lancia Musa e um Corsa A Dois carros muito legais, muito bacana Que gentilmente eles trouxeram até aqui o meu hotel Para a gente ver, para a gente gravar E para a gente trazer este conteúdo para os senhores Tem uma piruazinha BMW aqui também, se vocês quiserem ver Está por aqui Guilherme, bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bem? Ótimo Estamos aqui com o Augusto Bom dia Ó, o Augusto é famoso aqui Porque o Augusto está sempre acompanhando as lives, as estreias e tal E a Ana, esposa dele Ana, bom dia, tudo bem? E a Ana, por tabela, vai escutando a gente falar, né? Quando você ouviu minha voz, você falou assim Ah não, de novo não, né? Vai começar tudo outra vez, né? Muito bom Bom, e aqui o Lancia Musa Que é um Fiat Ideia de luxo A gente vai ver O carro super bonito, super bem acabado Um monte de opcionais As rodas bonitas, interior bonito Teto Bem largo, bem largo, né? E a gente vai mostrar esses dois carros aqui pra vocês Sabe o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Faço a menor ideia O que foi rolar a gente vai fazer Bom, vamos começar pro Corsa Que é um carro mais conhecido É engraçado Olha o paradoxo O paradoxo das coisas Esse Corsa não teve no Brasil A gente teve a partir do próximo, o Corsa B Então assim Esse carro, pelo nome É muito mais conhecido no Brasil Do que esse daqui Mas esse carro aqui nunca foi fabricado no Brasil E esse aqui Foi fabricado a versão Fiat dele, né? O Fiat Ideia foi fabricado Durante muitos anos no Brasil Então o que é Pode soar mais familiar Na verdade é menos familiar Do que esse carro aqui Guilherme, bom Que ano é esse carro? Esse carro ele é 92 92 Então ele já é o final É o último ano ou penúltimo ano do A, né? Penúltimo ano do A Penúltimo ano do A E olha que carro novinho, bonitinho 1.2 1.2 Um motorzinho conhecido no Brasil já É o motor do que foi feito lá mesmo? Sim Esse carro em particular Ele tem uma coincidência Ele foi matriculado dia 14 de abril de 92 14 de abril de 92 Dois dias antes do Pala parar Do Pala parar de produzir É É um motorzinho GM Conhecido Nosso Né? Carburadinho Gosto aí Nos Monza Cadete Aham Enfim É o motor família 2 lá Não, não, não Isso é família 1 É o família 1 É o família 1 Ah tá Perfeito 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 Mas é a mesma estruturinha Muito legal E é legal que esse Engraçado é que esse carro Ele não é fabricado na Alemanha É fabricado na Espanha, né? É O carro espanhol O carro espanhol tá aqui, ó A GM Espanha SA Muito bacana Ô Guilherme, ele é uma versão Esporte Ele é o Esporte 5 Portas Esporte 5 Portas Aqui tem alguma coisa escrita? Não, é só os desenhinhos, né? É só Eu tava tentando ver se tinha alguma Alguma letra, assim, ó Esporte 5 Portas Esse carro é todo, todo, todo original Ele saia original com as rodinhas 14 Com a roda 14 É Ela foi escurecida ou era assim mesmo? Não, não, era assim Assim mesmo? Exatamente Ó que legal Com a bandinha Com o aro mais claro E o meio escuro Sim Que legal, que legal Não, o carro não Olha como é grande dentro Sim Olou Ó Volantinho 3 raios Opel Tem 90 e 70 Muito legal Os acabamentos de porta Não, ele é um carro absolutamente diferente do Corsa B Acho que não tem um parafuso em comum, né? Completa, toda Mudou tudo, né? Não foi uma evolução Foi um carro novo mesmo, né? Muito bom Esse emblema aqui, acho que é exatamente o mesmo do Ascona, né? Exato Do meu Ascona Do quadrinho da grafia Aham Tem muito E mostrar o carro do dia a dia É, e o carro que você usa, né? É o meu carro de uso Ô Guilherme, e você mexe com detalhamento de carro? Exatamente Fazia isso no Brasil e veio fazer aqui Exatamente Muito bom, muito legal Aquela concessionária, olha que legal Sim, sim, esse carro é... Sorel Só Opel Ah, só Opel Só Opel Ah, só Opel Ah Você conhecia esse concessionário? Não Não é daqui, não Deve ser de algum outro lugar Não tem Eu fiquei com uma dó de tirar esse adesivo Não, não pode tirar Mas parece um R mesmo Não parece um P, não Mas é... No manual e tudo Ah, sabe por quê? Acho que quebrou o plástico bem aqui, ó É, ficou parecendo um R mesmo Mas tá muito novinho, muito bonitinho, hein? Muito legal E branco ainda Eu tenho loucura com o carro branco Muito legal Nossa, novinho, novinho, novinho Eu sou o terceiro dono dele Tem 97 mil 97 mil, não virou... Não Não virou 100 mil ainda, né? Viu assim Que legal Muito bom Muito bom Depois nós vamos dar uma voltinha neles E aqui vou mostrar Agora, Augusto, vem cá Conta pra nós aí do Lantia Musa Você fala Lancia ou Lantia? Lancia Lancia Você não dá essa italianada No Lantia Musa Como é, como é, como é, como é? Isso é Lancia É Lancia É Lancia Musa A Lancia tem uma... Tem um design Bem arrojado, né? Principalmente... Aí, ó Daqui a pouco a gente vai começar Eu falei pra Ana Que toda vez que eu tô gravando um vídeo Acontece alguma coisa, né? Passa caminhão Passa aquilo Mas na verdade o caminhão tem que passar aqui A gente é que tá gravando No lugar errado O ideia, o ideia brasileiro Tinha uma roda parecida com essa É, bem parecida Não sei se muda só o seu intercap Não dobra tanto Ah, vai mais retinho É Nossa, o carro é bem novinho, hein? E esse 2008, você falou, não, Augusto? 2008 Interior, claro Cinco manchas Muito legal Um grande defeito dele é ser a diesel, mano Ah, ele é diesel, é? Ah, que bom Então não gasta nada É, é económico Mas pra quem gosta de carros O diesel é muito bom Isto é um mil e trezentos montijeres Olha que bonito 95 cavalos 95 cavalos Vocês dizem HP, não é? Aham Não, a gente fala cavalo também Cavalo HP É É Mas nós somos o segundo dono do carro Comprou do primeiro dono Sim, sim Que legal Nossa, bonito o carro, hein? Bem novinho também É, bem tratadinho A Sofia já deu aqui A nossa filha já deu ali uns toquezinhos Uns toquezinhos É Isso é a especialidade do Guilherme Depois vem com o martelinho Não, acho que o martelinho ele não faz Ô, Guilherme, sabe fazer martelinho também, não? Não, martelinho não Martelinho não Martelinho é uma arte obscura pra mim É Não, mas não tem praticamente nada, Augusto Tem um ou outro aqui, ó É Nada, 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 nada Muito bem tratado Você sabe que Já escutei algumas histórias Tinha um martelinho muito antigo em São Paulo Um dos primeiros que foi usado Uma vez um alemão Ele foi fazer um trabalho na Volkswagen na fábrica Depois levaram ele pra Alemanha Acho que foram dois, três meses De uma chuva de granizo O cara ficou dois, três meses na Alemanha No pátio da Volkswagen Arrumando carro novo Que realmente é uma coisa que pouca gente faz, né? Bem, hoje tem muita gente fazendo Mas gente que faça com qualidade É Mesmo difícil Tem que ter muita paciência É um marco Deve ser bom pra monge chinês Que é bem paciente Fica lá A gente mostrou no canal O Dias Martelinho Que tem feito os trabalhos pra gente lá no sítio Fazendo do Passat Do Passat TS-78 E tinha um enfiado na porta Que era um enfiado realmente meio grande Eu achei que ele ia dar umas marteladas E depois ajustar Não Ele vai Pá, pá, pá Vai passando Tiver que levar uma hora Duas horas O tempo que for Não pode ter pressa, né? Muito bom Sabe o que eu queria fazer? Eu queria dar uma volta nos dois carros A gente pode sair Todo mundo junto Ou um de cada vez Eu não sei se a gente pode deixar o carro aqui, né? Depois a gente volta? Você sabe dar uma volta curta aqui Pra gente fazer um... Pode fazer uma volta aqui Voltar pro mesmo lugar? Pronto, é Vamos lá Então vamos lá Vamos lá Augusto, vem com a gente Empresta seu marido um pouquinho pra nós Então vamos lá Augusto, você é menorzinho Você vai na frente Ó Ó que vrum vrum lindo Que nós vamos andar Ó Que beleza, hein? Tem que puxar um pouquinho pra trás o banco Não, pode pôr pra trás Pode pôr, pode pôr Porque ele tá inteiro pra frente Não, pode pôr pra trás, Augusto Não Eu sou de vier só um pouquinho É Lisboa, no Funchal, em Beja e Coimbra E hoje Olha, ó Radinho original Sim Ó, que legal, hein? Muito bom Incrível E aqui nós vamos passear no Porto Com um português legítimo E um brasileiro que virou português Ainda não Augusto, você é nascido aonde? No Porto Ah, no Porto mesmo Então você tá Tá em casa Tudo em casa Deixa eu passar o zoo Aqui, ó Nossa, já decorou lá muitos carros novos Eu tô meio... Carro e jeitante Não faz barulho praticamente nenhum Se fizer alguma das suas ferramentas lá no Porto Amaro É um carro de verdade É um carro de uso Nossa, mas é muito novinho É, esse carro eu sou o terceiro barra quarto dono dele Né, o... Teve... Dois donos, vamos dizer assim E o terceiro foi um herdeiro Tá, então... Esse carro ele ficou sete anos praticamente guardado Né, só saia pra fazer a inspeção anual Que aqui é obrigatório todo ano fazer a inspeção Sim Esse carro ele saia basicamente pra fazer a inspeção E a inspeção anual dele é... É ver... É... Poluição e tal O que que vê? Exato, exato Só isso Vê a poluição, vê o estado do automóvel Mas vê lâmpada, vê tudo Lâmpada, exatamente Uma inspeção pra valer Sim, exatamente E se não passa na inspeção, o que acontece? É, não passa Você não pode rodar Você leva pra casa e deixa guardado lá Exatamente, você tem que solucionar o problema Volta lá e faz a inspeção novamente Não vem a greta do abre um buraco, ela toma seu carro e vai vir embora Não, 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 não Isso não acontece, isso não acontece Isso está poluído Você pode levar em casa e deixar de enfeite? É, então, tem gente que faz, né? Que pega, dependendo dos carros mais modernos Aham Os carros a diesel que tem o filtro de partículas e tudo Dependendo da situação Algumas vezes não vale a pena arrumar Aham Não, é que eu não sabia se o desmanche, quando você falou abate, será reciclagem ou será desmonte de peças É, desmonte, sim Nível de construção e tudo Você vê, principalmente nas cidades menores, você vê muito carro mais antigo rodando ainda, né? Vê muito carrinho antigo Vê muito carrinho antigo ainda Pronto Tem-se o costume, né? De preservar o automóvel, de usar o carro, ele está bom Entendeu? As pessoas vão usando Entendeu? Continua usando Ô Guilherme, vem cá E você trabalha com detalhamento automotivo por conta própria aqui, numa empresa? Como é que é? Então, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalhava numa empresa Aham Eu saí de lá Eu ia trabalhar por conta Tá Mas teve um... Deixa ele ligado só um segundinho pra gente sair Deixa, deixa Aí você... Aí eu saí pra... Seria por conta própria Mas onde eu estou hoje, que é o stand Aham Ele estava precisando de alguém Pra fazer um detalhamento mais a fundo Pra incluir o serviço chave na mão Tá Que a gente pega um automóvel O automóvel e renova Faz um serviço de renovação total no automóvel Entendeu? Tanto... Isso, claro que não sou eu que faço, né? Tem que vai no mecânico, né? Mas faz a nível mecânico Você precisa de pintura Tudo isso entrega Porque com a alta dos preços do automóvel Tanto aqui, assim como no Brasil E tudo mais As pessoas estão renovando seus automóveis mais antigos E ficando com ele mais tempo E ficando com ele mais tempo Então, assim, é um negócio que... Então, assim, eu sou um autônomo Mas, assim, não tem um volume de trabalho tão grande Que fica lá dentro direto Que eu fico lá dentro direto Muito bom É, esse negócio de preço de automóvel foi no mundo todo, né? Deixa eu pegar o escapamento dele aqui, ó Ó, o carro é caladinho, caladinho, hein? E é carburador Não, lisinho, lisinho Gostou, Augusto? Muito silencioso Bom, né? É um carrinho a gasolina, né? Tem essa... Aqui é o grande maior Ele tem muito carro pequeno a diesel Aham O lancho é dele, aham É... Aquele barulho característico É Porque o carro a diesel hoje O moderno Se você tá dentro do carro Você só percebe que é diesel pela rotação Porque é bem baixa, né? Porque ele ficou muito mais silencioso Mas você pega os mais antigos É uma máquina de bater, né? Deixa eu dar uma acendidinha nele aqui, ó Vamos ver aqui Peraí A cara dele de... E ele fazendo bagunça aqui no... Bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho Vamos passear de lancho Vamos passear de lancho? Ô, Guilherme Você espera um pouquinho aqui Nós vamos fazer o mesmo Ou você deixa o carro e vai com a gente? Se não guincharem teu carro Ó, eu deixei ligado Deixa eu ver O grilo Igualzinho mesmo É o grilo falante Agora nós vamos passear de musa Ana, eu vou aqui atrás com você Ó, essa aqui é do Guilherme Deixa eu dar aqui já Ó, Guilherme Presente pra você Cadê você? Sumiu Tô Presente pra você Um boné do canal Uma camiseta do canal Obrigadíssimo Senão eu já ia sentar em cima do boné Você já viu a coisa aqui Ó, mas o carro é chique mesmo Ele tem o teto duplo, ó Além de largo, ele tem dois tetos, né? É o mais bonito do carro Nossa, mas muito legal O acabamento aqui, ó Tipo um... Tipo um veludinho aqui Muito espaçoso E depois é um carro que dá pra fazer umas brincadeiras com os bancos Porque os leitam pra frente e pra trás Os trás também são... Aham Vou matar alguém ainda A gente só não pode perder a imagem Esses carros, eles são muito legais É... Um tempo atrás eu... Ainda na outra empresa que eu trabalhava Eu fiz quase que em seguida dois Um marrom com a interna bege E um bege com a interna marrom Quase que em seguida Um marrom com a interna bege É... É... É uma coisa de... É coisa mais linda do mundo Nossa, o acabamento... Muito bonito mesmo Muito bonito Ô, Augusto, e você sempre gostou... Sempre foi apaixonado por automóveis? Sempre, principalmente os italianos Aham Pra ir o décimo primeiro italiano Fiat Onos tive uns... Seis, acho eu Fiat Brava, Puntos Aham E... E pronto... Este foi... Este foi o último... Comprei... Pra Ian... Aham... E agora quem faz uso é esse Fiat que tirou a carta... Aham... E pronto... E vai começar a limar as arestas... Aham... É um pouco mais pequenino um bocadinho... Aham... E esse é o teu segundo carro? Como é que você tem um outro? Então tem um Fiat Puntos Deaios... Ah um Fiat Puntos... É Um Fiat Puntos... É.... Deaios mil... Não saiu no Brasil, eu acho o... Aquilo! Aquele MK2 acho que não saiu no Brasil Não acho que não... 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 Voces nenhum primeiro tiveram... Não? É muito raro... É muito raro... Tenho um outro perdido... Aqueles 95 que vieram em portação Independente? Sim... Exatamente... Tenho um ou outro perdido... Mas é... Nós temos o MK2, que é um carro de família, era do pai da Ana, faleceu, ficámos com ele. Augusto, vem cá, e como é que você descobriu o nosso canal? Eu não via o Youtube, não era consumidor do Youtube, mas via aqueles canais Odisseia, o Overall, e uma vez lembrei-me, com filhos pequenos em casa, eles conhecem tudo, eu era um bocado arcaico com o Youtube, e lembrei-me de fazer uma busca, porque eu gostava do Dodge, e lembrei-me de fazer uma busca, restauração de Dodge, não sei o que é que me deu na cabeça, e o Adolato apareceu lá. Apareceu a restauração do Dodge. Isto foi na altura da pandemia mesmo, eu estava fechado em casa, estava farto de ver séries e por aí fora, e ao início eu fiquei um bocado baralhado com tanto carro, para perceber o que era aquilo tudo. E fiquei, de facto, neste momento, e como tenho dito em alguns comentários, eu vejo o canal também pelos carros, mas mais pela pessoa, porque eu tenho que dizer uma coisa que é importante, que para mim, o Badolato é mais do que aqueles carros que você apresenta, a cultura, a forma como fala sobre as coisas, e toda a matéria que aborda, é espetacular. Puts, que legal. Eu muitas vezes estou a ver os vídeos e nem reparo para o carro, não. Eu vou no carro a ver os vídeos, a ouvir só. Eu ligo e vai ali. Eu tenho esse hábito de ouvir o YouTube. Eu ouço mais o YouTube do que vejo. Exato. Está deslocando, né? Está indo para lá e para cá. Que legal, gosto. Muito bom. Eu vejo muito, eu vejo, ouço muito o YouTube no carro, a fazer as locações, porque eu sou vendedor, sou comercial, na área do print, e pronto, e o Badolato é a minha companhia do carro. Olha que legal. Estou sempre a ver vídeos, vídeos, vídeos. Elas saem, chegam e eu estou ouvindo para o lado. Também os vídeos são um pouco longos, não são, dá para ouvir bastante. Tem vídeo que está feito em internet, a gastar dinheiro. Pois é, pois é. A minha mulher não se conforma, mas você fica duas horas segurando o celular, eu fico. Tem gente que fica duas horas fazendo uma coisa, fazendo outra, eu fico duas horas segurando o celular. Falando de carro que a gente gosta, eu nem percebo. Olha, Sandro, aqui está o McDonald's mais bonito do mundo. Ah, esse é o McDonald's mais bonito do mundo. Cadê? Ah, é aqui, olha. Olha que bonito que é. Aqui é obras do metrô, né? Exatamente. Você chama o metrô mesmo ou não? Metro. 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 Augusto, e tem hora que a gente está conversando lá, começa a falar meio rápido, você se embanando um pouco para entender? Ou você está acostumado já com o português? Não, começo a acostumar, o problema é que já começo a falar com os meus clientes em brasileiro. É, você me chamou, já estou. Em casa já de banheiro, não de casa banho. Eu lembro uma discussão nos anos 90, que as novelas brasileiras eram muito famosas aqui, muito mais do que hoje. Hoje nem no Brasil se fala tanto das novelas mais, né? Sim. Mas nos anos 90, anos 80, anos 90. E tinha gente dizendo que as gerações mais novas que assistiam muita novela estavam pegando muito jeito de falar do brasileiro, né? E aí tinha gente que queria dublar as novelas para português e europeu, né? É, com um novo novela. É, meio trabalhoso demais, né? Muito bom. Olha, o carro é espetacular, hein? Parece um carro novo, 2008, 15 anos, né? Parece um carro novo, novo, novo. Não escuta nada do diesel. É, cá dentro não. Muito, muito, muito legal. Lá fora, de facto, o motor é barulhento, mas cá dentro... Vamos ver lá fora, então, para aí. O isolamento é muito bom. Não tem barulhento. Há carros mais barulhentos, não. Não, não é barulhento, não. E depois é muito confortável ali na estrada, em viagem. O carro não parece ser o carro tão pequenino como o carro. Não, é grande o carro, por dentro, né? Porque ele é confortável, nós fazemos uma viagem... Não, e é engraçado que tem essa identidade de Lancia, né? Essas lanternas meio triangulares, né? Dá-lhe outro... E no Brasil, quando fizeram o facelift do Marea, colocaram as lanternas do Lancia... Que eu não sei qual que era o Lancia ou o Marea. É o Libra. Libra. Libra, Libra, é. Tem esse formato, é óbvio, que essa aqui está esticada, mas aquele formatinho mais triangular. É por acaso o Marea é um esquisito com os farolinhos do... A primeira versão é mais bonita, é mais harmoniosa. Muito legal. E é engraçado, né? Você que gosta da... Dos carros italianos que acompanha aí... A Lancia ficou com um carro só em portfólio, né? A Stellantis hoje tem tantas marcas que... Agora vai ser tudo igual, né? Que assim, que... Não, é tanta marca que não... Acho que não dá nem para cuidar de cada marca como se fosse uma marca individual. Então ficou só o Y, né? Que é meio esquisitinho, né? É esquisito. O novo é esquisito. Meio esquisitinho. Mas o engraçado é que eu não vi nenhum rodando desse Y novo aqui. Tá vendendo aqui. É. Nossa, na Itália você tropeçava neles. É um atrás do outro. É o carro mais vendido na Itália. É o carro mais vendido na Itália. O Y. Na Itália muito, 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 muito. E aqui hoje? Sabe qual é o carro mais vendido? Não faço ideia. Hoje foi o Clio durante muito tempo, agora eu não sei. O Clio. Durante muito tempo, é. O Clio Megane era o... As 1.500 DCI. Aham. Agora um assunto polêmico. O nosso Opel Ascona aqui vendia como Opel 16... Vendia como Ascona mesmo. Essa história de que... Essa história de que o nome não soaria bem... Depois mudaram de ideia. Mudaram de ideia, eu acho. Entendi. Os primeiros Asconas saíam como 1604. Ah, 1604. Achei que era 1603. Aquele maiorzinho. Isso. Era 1604 ou 1904, dependendo da motorização. Mas o que você tem em... O que vocês dizem, o conversível, não é? Sim. E esse saiu cá com o Ascona. Saiu com o Ascona. O nosso Monza saiu aqui com o Ascona. Com o Ascona, entendi. Com o Ascona. O anterior a ele que era por... Que era... Aham. Que era 1604. A gente fala conversível e vocês falam descapotável, é isso? Ou cabre. Ou cabre. Não, descapotável é mais legal. Descapotável. Parece que vai capotar o carro. Você capota e descapota, né? É... Ai, ai, ai. Ó, eu sei que todo mundo indo trabalhar, não sei o que. A gente falando besteira aqui de carro aqui. É um espetáculo mesmo, né? É, ai, ai, ai. Augusto, manda uma mensagem. Ó, já que você assiste e tal. Qual o personagem do canal que quando aparece você fala assim, ah, hoje o vídeo vai ser bom? Ah, o Ortega. O Ortega. O Ortega. Desculpem os outros. Acho que é logo a disposição dele. O Homem Sorriso. Você sabe a única coisa que você não pode fazer com o Ortega, né? Não pode convidar para ir no velório. Porque ele vai ficar rindo. Vai lá. Oi, pessoal. Tudo bem? Não dá certo, né? Eu também não gosto muito de ir a velórios porque eu também sou assim. É, então você vai se entregar com o Ortega. A gente está pensando em fazer um... Levar o Augusto lá para fazer uma... Uma expedição no Ortega. O que você acha? Não é uma boa? Ajudar o Ortega a limpar o Passat. Eu gostava. É. Muito bom, muito bom. Não ia ser significativo para ele? Não? Nós vamos agitar isso, então. Pelo país em si, porque eu adorava conhecer o Brasil. Adorava. Você nunca foi ao Brasil? É. Mas gostava há muitos anos que eu gostava de ir ao Brasil. E para o canal, né? Agora nós vamos fazer... Vamos bolar uma... Um... Um Augusto... Um Augusto Brazilian Tour. O ano é que eu vou e não volto. É. Muito bom, muito bom. E Guilherme, você está aqui há um ano e...? Um ano e meio. Hoje eu faço um ano e meio. Hoje eu faço um ano e meio. Hoje eu faço um ano e meio. E aí? Você adaptou? Sim. Coisa boa é fácil de... É fácil. É. Você adaptar o que é bom. A gente fica tranquilo gravando aqui no centro da cidade. E aí vai pegar esse celular e sair correndo. Eu saio toda noite para passear com a minha cachorra. Aham. E eu ando atrás de um prédio que tem um matagal. Aham. Entendeu? E às vezes eu... A gente faz vídeo chamada com o pessoal em casa, né? Aham. E... E eu fico assim... Às vezes eu paro, eu olho para o mato e eu falo... Gente... Não vai sair ninguém desse mato? Não vai sair ninguém desse mato. Que decepção. Para quem conhece, eu vivi a minha vida inteira no Jardim Silvina. Aham. Entendeu? Ele em Ferrazópolis. Sim. Para quem conhece... Aham. Então assim, eu... Eu demorei para acostumar. Você está no paraíso então. Eu estou. É. Muito bom, muito bom. Eu vou entrar em casa e eu subi para ver se não tinha ninguém na viela. É. A segurança é o melhor. É, é bom demais. É muito bom. Muito bom. E já foi melhor. É. Muito bom. Então senhores, queria agradecer demais a gentileza de vocês. que vieram até aqui para mostrar esses belos automóveis. Esse aqui que no Brasil não entrou nenhum. E aquele lá que você entrou foi um ou outro por acaso, né? Então dois carros realmente diferentes para a gente trazer para o canal. Augusto. Muito obrigado. Obrigado, Will. Foi um gosto enorme. Muito obrigado. Ana. Muito obrigado. Prazer. Guilherme. Eu que agradeço. Ah, deixa eu mostrar o meu presente que eu ganhei aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí tem mais um pouquinho. Até aqui, ó. Olha que legal que eu ganhei. Não, e branco ainda. É do jeito que eu goste, hein? Lindo, 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 lindo. Essa revista não circula mais, né? Não. Morreu. Como todas quase. Influzimento. Era gostoso, né? Era gostoso, né? Ir na banca, pegar uma revista de carro e tal. Muito legal. E ganhei também aqui um. Um Citroën. Quem faz carros com design mais arrojado? Citroën ou Alantia? Tá lá, né? É. Se calhar é Citroën agora. É. Alantia não existe. Não existe mais, né? Muito legal, Augusto. Show. Super obrigado. E é isso aí. Bom, deixa eu encerrar aqui o meu... É que nem o padre quando termina a missa, ele tem que dar uns recados, não tem? Então, eu vou dar meus recados aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Foi uma satisfação enorme. Feliz dia. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Eu fiz umas contas ontem. Sabe quantas visualizações a gente tem por mês de Portugal? Quarenta, cinquenta mil. Bastante, né? Dois por cento. Dois por cento de dois milhões, dois milhões e meio. Quarenta, cinquenta mil visualizações por mês de Portugal. Bom, né? Você viu que bom? É, metade é dele, né? É ele e o outro celular dele. Boa, boa, boa. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, nesse lugar lindo aqui, mostrando esses dois carros tão legais. Agradecer todo mundo que acompanha o canal. Agradecer o pessoal de Portugal que tem assistido bastante, né? Como falei ali, dois por cento das visualizações vem de Portugal. É, pedir para que vocês se inscrevam no canal, para o canal ficar maior, mais relevante, para a gente poder trazer mais conteúdos diferentes, que mostram essa cultura automotiva, essa paixão pelo automóvel, que a gente tem, que o Augusto tem, que o Guilherme tem, que a Ana tem. A grande maioria das pessoas da nossa geração tem. Então, inscreve-se no canal, se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal. Na descrição do vídeo tem um lugar para você ser membro. E é isso aí. Vou terminar aí com essa bela imagem da cidade, da linda cidade do Porto, corcinha diesel passando aqui. e é isso. Tchau.